E nós estamos recebendo reclamações de mato alto e sujeira aqui na cidade de Paracatu. Nós já mostramos aqui uma situação lá no bairro Vila Mariana e agora nós vamos ver outras situações no bairro São Domingos e também Vista Alegre. Confira. Imagens mostram a rua Eduardo Ferreira Araújo no bairro Vista Alegre. Segundo o morador que enviou essas imagens, muitas pessoas jogam sofás, camas, móveis velhos e todo tipo de lixo no local. O morador que enviou as imagens teme por risco de dengue, insetos e outros tipos de contaminação que o lixo pode causar. Segundo o morador que não quer se identificar, a situação já se estende há vários dias, gerando desconforto em todos que moram próximo ao local. Outra situação aconteceu no bairro São Domingos, onde uma moradora filmou os lotes do povoado, relatando que as pessoas compram os lotes, mas deixam sem limpar. Os pessoal compram os lotes aqui, mas não vêm cuidar. Está um absurdo os lotes aqui no São Domingos. Olha para você ver, são cinco lotes aqui perto de casa e está tendo muito bicho, cobra. Dos anos que eu moro aqui em casa, nunca apareceu cobra, está parecendo escorropião. Olha para você ver como é que está a situação aqui desses lotes. Os matos estão tampando a rua aqui no São Domingos. Olha para você ver, até no porte está tendo mato subindo e os pessoal não vêm cuidar. Realmente uma situação muito difícil. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura desde a semana passada sobre esses casos, mas até o presente momento não obtivemos retorno e vamos continuar insistindo. Inclusive hoje pela manhã já chegou outra demanda relativa à limpeza na cidade também, aqui para a produção da TV Cultura Paracatu. Então, vamos lá.